Essa imagem aqui, desse brownie, é mais uma foto da minha amiga Gê. E eu fiquei impressionado, porque eu acho que ela é uma bela foto, mas a performance dela no Instagram foi um pouco inesperado. Aliás, o Instagram tem uma coisa engraçada. Às vezes eu posto uma foto que eu fiquei super feliz, que eu acho que vai fazer uma, entre aspas, carreira linda. Aí tem uma performance pífia. Essa que eu achei interessante me gerou 902 curtidas e 33 comentários. Eu fiquei realmente surpreso. Teve gente falando assim, meu Deus, eu acho que é uma bela foto, mas também não tem nada de mais. Para a dona Gê, eu já mostrei uma torta que eu resolvi usar uma xícara de chá, usei um bule de ágata, florzinha, uma coisa meio vovó. Nessa eu resolvi simplificar. Eu usei duas pedras que eu tenho aqui no estúdio e mais nada. E tive o cuidado de colocar os brownies numa posição onde eu pudesse ter uma geometria interessante. Então, por exemplo, essa ponta aqui do doce de leite, eu coloquei morrendo ali no leitininho, que ficou uma coisa mais neutra. Eu acho que se o brownie de trás estivesse mais para frente e esse doce de leite morresse no escuro do brownie, não me agradaria tanto. Essa foto é simples, parece simples, mas ela tem um desenho de luz que não é que seja complexo, mas tem um trabalhinho aqui. Tem um estúdio, estou aqui no meu estúdio. Eu coloquei, estou aqui com uma 100 milímetros macro, num ângulo não tão rasante, mas menos que 45 graus, porque eu queria ver o brownie do fundo. E aí eu tenho um octobox pela lateral, um pouquinho para trás. Eu tenho esse flash compacto aqui com o snute e uma colmeia. E vai aparecer um outro modificador aqui, flash também direcionado para dar um recorte. Botei um preenchimento aqui, um rebatedor e um prateado aqui. Essas garrafas já estavam aí de uma outra foto. Na verdade, eu usei essas garrafas só para bloquear um pouquinho. Eu botei ali um cartão branco para dar uma bloqueada num pouquinho de luz que viria aqui, que eu não queria esse branco explodindo. Bom, já falei que eu dei uma rotacionada no brownie para ficar mais interessante. e aqui, nesse ângulo, eu vejo o prateado um pouco mais próximo, o branco ali, de repente, só pegando uma rebarbazinha. Aqui a gente vê o desenho de luz mais completo. Note que depois não estava fazendo diferença quase que nenhuma. Eu tirei o cartão branco. flash vindo aqui, flash vindo aqui. Snoot Colmeia, aqui é um modificador que tem uma lente. Ela é muito interessante. No decorrer do clique, eu resolvi passar um pincel com água. Não foi nada demais, só para trazer um pouquinho de brilho ali no brownie. Bom, aqui está lá a dona G, devidamente com toca, né? Então, octobox, rebatedor prateado, um snute com coméia, outro modificador concentrado vindo por trás. Deu muito prazer essa imagem. Ela levou uns brownies com uma quantidade maior e eu acabei tendo que ter o desprazer de trazer para casa, né? Essa foto foi feita com 5.6 ISO 100. Velocidade 100 também, porque é só para isolar um pouco o estudo. Eu quis usar um 5.6 porque não me interessava muito um foco absurdo ali no brownie de leitininho ali atrás. E isso aqui tem muita textura, é absurdo. Fiquei bem feliz com essa imagem. Com certeza foi para o portfólio. Agora, realmente foi uma surpresa. Acho ela bonita? Acho. Mas 900 curtidas e 30 e poucos comentários, eu não esperava. Me deixa aí a tua opinião, me diz o que você achou, o que você faria diferente e por aí vai. Tá bom? Obrigado. Valeu.